Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer perfumes assim que depois de conhecer através de decante ou amostras assim que eu recebi não me despertou a vontade de tê-los, sabe? Foi aquela coisa que eu bato sempre, que eu tô falando, volta e meia tô falando aqui com vocês de conhecer o perfume antes, de não dar blight, de ir numa loja ou tentar comprar até um decante que você vai economizar, né? Porque às vezes você compra um decante e aí se for amor, né? Se você gostar muito do perfume, você vai comprar até o frasco maior, né? Mas se não rolar, né? Você pelo menos não gastou tanto. Então, assim, teve alguns aqui que eu comprei decante e, assim, não tive a menor vontade de ter o perfume. Alguns, assim, eu já sabia que parecia com outros, já tinha ideia que eu não ia gostar e outros, assim, eu tinha muita vontade de ter por ouvir falar, por falar muito bem Mas, assim, quando eu conheci, assim, não teve aquele encanto todo, não tive toda aquela vontade de ter Então, assim, economizei dinheiro, né? Eu vou começar aqui pelo... esse aqui foi numa troca e aí a menina me mandou, perguntou se eu queria conhecer algum Eu falei que queria conhecer esse aqui que é o Alien Não sei se vai dar pra ver Ela me mandou a mostra e aí eu conheci esse perfume E eu simplesmente, assim, não me encantei, assim, não que o Alien seja um perfume ruim Não, gente, não é mesmo Mas, assim, não é aquele perfume que me despertou aquela vontade de Ah, eu quero ter esse perfume Não, não mesmo Já o... 19 da Nuance, gente, eu fiquei apaixonada Tem alguma coisa que esse daqui não tem, que me encanta muito o 19 da Nuance, né? É... mas, assim, eu sou apaixonada Mas o Alien em si, eu não fiquei assim Não tive a menor vontade Conheci o Decante O Decante E não tive a menor intenção de comprar Sim Não me despertou vontade de comprar Esse aqui, gente, eu já sabia mais ou menos que eu não iria gostar Mas algumas pessoas diziam que ele era um pouco diferente e tal E aí eu achei que fiquei assim naquela coisa Compro ou não compro Como ele não é muito caro Eu fiquei na dúvida se comprava ou não E depois eu, na troca com a Fernandinha Ela resolveu mandar pra mim Que é o Royal Diamond da Marina de Bourbon Que tinha assim, vocês sabem que eu não curto o La Vie Estão carecas de saber E eu tinha muita dúvida desse perfume Algumas pessoas diziam que ele parecia com o La Vie Mas que ele era um pouco diferente e tal E aí eu ficava, poxa, será? E tal E aí eu cheguei até algumas vezes a colocar no carrinho Quando eu tava assim, uma oferta muito boa E aí depois eu desistia Até que eu, conversando com ela Ela mandou olhar os perfumes que ela tinha E aí eu olhei e vi Eu digo, ah, vou querer conhecer Porque, né, tive logo essa dúvida cruel Se parece ou não com o La Vie Se eu vou gostar ou não E que bom, né Porque realmente não me interessou Não é o perfume É gostoso Mas assim, tem uma coisa do La Vie Que não me agrada Então assim, por esse motivo Realmente eu não tenho interesse em adquirir o Royal Diamond E ela mandou pra mim também o Royal Diamond Intenso Que também, gente, é a mesma coisa Esse daqui é Esse daqui mais ainda do que o outro O intenso, de jeito nenhum De jeito nenhum Os dois, assim, tem aquela coisa do La Vie Não me despertaram Não, gente, eu não sei por que Eu não consigo gostar do La Vie Não é a preferência que eu diria assim Eu odeio Não, não é Mas tem algo nele que não me agrada Que não me desperta a vontade de ter Até contratipos mesmo Eu já tive, não rolou Eu já tive o contratipo do Daquele da Ah, esqueci o nome da marca Aquele que parece uma maçãzinha Da Fiorut Eu tive o contratipo O primeiro contratipo da Nem conhecia o La Vie, né E aí eu comprei aquele da Fiorut Acho que é o Paris É o Paris, eu acho O Rosinha E aí não me despertou a vontade de ter o La Vie, né Mas eu ainda achei Não, é contratipo Vai aqui, né O La Vie tem alguma coisa Aí experimentei o La Vie na loja E realmente não curti O Savannah Style da Marroquinha Eu não curto Porque eu lembro o La Vie É, muita gente ama, gente Mas eu, sinceramente Eu não curto, né É um perfume que eu curto Pode ser um perfume muito badalado Todo mundo gosta Caro e tal Mas Tem muitos baratinhos que eu amo muito mais, sabe Que eu amo, na verdade Mas o La Vie não me encanta de jeito Maneira Não tem jeito Não rola o La Vie pra mim Eu tive até o La Vie Florale Eu acho que se eu não me engano Foi o Florale Eu fiz uma troca E Digo, é La Vie Florale Deve ser melhor, né Doce ilusão, gente Quando eu senti Eu digo, não Não vai rolar, não Aí eu usei uma vez Mas, assim Sabe Quando não bate Não encanta Não Aí eu acabei Que troquei Eu não sei se eu troquei Eu vendi o La Vie Florale E aí, realmente La Vie não é pra mim O La Vie não é pra mim, gente Já me conformei com isso Outro que eu conheci Comprei O Decante E, realmente, sim Esse eu ainda tenho dúvida, gente Às vezes eu ainda tenho vontade Mas, às vezes Eu não sei Ele tá até assim vazio, ó Que ele evaporou Esses Esses frasquinhos aqui De Decante Eles evaporam, gente Evaporam mesmo Esse perfume aqui Eu pouco usei, né Fiz vídeo algumas vezes E tal Mas, assim Pouco eu usei E o perfume evaporou Esse pouquinho que tem aqui, né Não sei porquê Acho que ele não tem Algum travo Não sei o que é Mas ele evapora É o do HP, né Do Hypnotic Poison O EDT Eu comprei Porque, assim Eu tinha muito Muito Muita curiosidade, né, gente O perfume muito comentado Claro que gera Uma 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 curiosidade Você quer, né Porque todo mundo fala Todo mundo fala Que é maravilhoso E aí Você acaba ficando curiosa E, realmente Eu tinha muita curiosidade Nesse E aí eu comprei Um O Decant E comprei Um Contratipo Chamado Eu não lembro mais o nome Se é Passion Ou se é Passion Se não me engano Se não me engano é Passion Eu comprei Era baratinho Na época Cosméticos E era muito similar Gente Muito similar A esse aqui E, assim Esse perfume, gente Eu Acho que não está nem saindo mais Tem hora Tem hora assim Que eu tenho vontade Mas, né Não sei Tem um É algo assim Que eu quero Mas, ao mesmo tempo Eu acabei desapegando Do Passione Do Contratipo Eu escudei Para uma amiga Porque Eu não usava Sabe Não sei Tem alguma coisa nele Assim Porque tem perfume Que as pessoas falam Uma coisa assim E vem na tua mente Como se fosse Como se Não sei, gente É Acho que as impressões São diferentes Daí quando você sente Você não sente igual A pessoa que descreveu O perfume Você sente totalmente Diferente É o que acontece Com ele Eu tenho muita curiosidade Eu acho que Vou gostar mais Se bem que Eu acho que ele é Ele não é mais Ele está fora de linha É o HP EDP Eu tenho muita curiosidade Eu sinto que Eu vou gostar Daquele perfume Eu ainda não conheci Sinto que se eu conhecer Eu vou gostar Mas o EDT Sinceramente Eu Nem o The Kent Aqui Eu não Eu não usei, gente Usei Mais para testar Para mais assim Que eu ia sair Pegava ele Usava Não Não E aqui Mais um Também Que eu comprei Também Não usei Olha Ele que evaporou Que é O Amarillo Da Givenchy Eu ouvia falar Muito Nesse perfume Muito Muitas pessoas Falavam muito Desse perfume Eu tinha Muita curiosidade Nele Muita 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 Eu já cheguei A colocar Num carrinho Assim E depois Deixa lá Venceu Impulso De comprar Sem conhecer E aí Depois Quando eu Conheci Eu disse Bom Sinceramente Ela é um perfume Gostoso Mas se não é um perfume Que eu custi Um e tanto Assim Eu gostei mais Do Da Ferg Aquele da Avon Da Ferg Esqueci o nome Do perfume Aquele que saiu Aquele que saiu De linha Da Avon Então eu curti Muito Dizem que foi Inspirado Que o Amarillo Era o perfume Um dos preferidos Um dos preferidos Da Ferg Que ela se inspirou Nesse perfume Amarillo Pra criar Aquele Dela Que é o rostinho Gente Eu esqueci o nome Do perfume E Dizem que ela Se inspirou No Amarillo Mas assim Sinceramente Não foi Esse amor Não Não curti tanto Esse perfume Não mesmo Assim É um perfume gostoso Mas não é Um perfume Que eu me apaixonei Então assim Foram perfumes Gente Que realmente Me É Me Fizeram Me fizeram Evitar Me fez evitar Comprar Gastar Né Evitaram Que eu gastasse Dinheiro A toa Né Porque a gente Compra tudo bem A gente pode Desapegar depois Mas aí Gente O que acontece Pra desapegar Você não vai pagar Não vai achar O que você Pagou Se você compra Um perfume Importado De 300 400 reais Você vai desapegar Você não vai achar Você vai Se fosse 300 Você vai achar 200 230 No máximo Né Então assim Você já perde De qualquer forma Então é por isso Que eu falo Hoje eu tô Procurando conhecer Antes de Comprar Tá E Depois eu vou trazer O vídeo Dos perfumes Que eu comprei O decante Me apaixonei Tá bom Então Ou que eu vou Comprar ainda Ou que já Comprei Devido ao decante Tá bom Então gente Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau